Israel decidiu atrasar a transferência de impostos que cobra a favor dos palestinianos em retaliação contra o pedido de adesão da Palestina ao Tribunal Penal Internacional e a intenção de apresentar queixa por crimes de guerra contra Israel. Em causa estão 106 milhões de euros relativos à IVA e aos direitos alfandegários sobre mercadorias levadas para os territórios palestinianos e que passaram por Israel. Numa primeira reação ao pedido de adesão da Palestina ao TPI, o primeiro-ministro israelita garantiu que não vai deixar que os soldados israelitas sejam levados ao Tribunal de Haia. Benjamin Netanyahu afirmou ainda que quem deveria ser levado à justiça eram os responsáveis da autoridade palestiniana que dão apoio ao Hamas. Netanyahu disse mesmo que se os palestinianos escolherem o confronto, o governo de Tel Aviv pode avançar com processos contra os líderes palestinianos por crimes de guerra. Do outro lado, a reação também não foi pacífica. Os líderes palestinianos e o povo palestiniano não vão desistir dos principais objetivos em troca de dinheiro. O direito à liberdade e à independência e o direito de voltar a ter um Estado palestiniano com Jerusalém como capital. Recorde-se que Israel já tinha atrasado os pagamentos dos impostos noutras ocasiões, por exemplo, em novembro de 2012, quando os palestinianos conquistaram uma votação nas Nações Unidas, reconhecendo a Palestina como Estado não-membro.